Perdoar Perdoar Aquela pessoa Que disse palavras tão duras ao teu coração Foi Jesus Quem disse perdoar Se alguém procurar teu perdão Jamais diga não O perdão traz sorriso aos lábios De quem conseguiu perdão Faz a alma saltar de alegria Viver nova emoção O perdão revigora e refaz Seu efeito produz muita paz Perdoar Até mais de uma vez Sempre é bom perdoar 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 Tão forte e profundo O perdão Anula o trauma Quem insistiu em marcar teu viver Pela dor do sofrer Foi Jesus Quem disse perdoar Se alguém procurar teu perdão Jamais diga não O perdão traz sorriso aos lábios De quem conseguiu perdão Faz a alma saltar de alegria Faz a alma saltar de alegria Viver nova emoção O perdão revigora e refaz Seu efeito produz muita paz Perdoar Até mais de uma vez Sempre é bom perdoar Perdoar Muito mais de uma vez Sempre é bom perdoar